Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça os danos causados pela poluição ao meio ambiente. Aumento de energia causa forte impacto na vida dos paraenses. Alta carga tributária no Brasil incide sobre a renda e patrimônio. Conheça melhor sobre a profissão do economista. Beleza exuberante do Mangal das Garças atrai muitos visitantes. E na entrevista de hoje vamos conhecer os sintomas da depressão e as formas de tratamento. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. 14 de agosto é o dia de combate à poluição. Hoje acontecem ações de orientações sobre os diversos tipos de poluição e as principais formas de combate. Vamos acompanhar na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje os danos causados pela poluição do ar. Não é possível vê-lo, mas quando a poluição atinge níveis severos, o ar obtém uma coloração escura. Chamamos de fumaça. É a combinação de substâncias que alimentam os setores industrial, elétrico e de transportes do mundo inteiro. O problema, afirma esta pneumologista, é o homem conviver com essa poluição. De qualquer maneira ela alesa. Ela alesa o indivíduo que está em contato, dependendo obviamente da qualidade dessa poluição, do tempo que você fica exposto e de características individuais. Então não é bom, afeta os olhos e afeta toda a via respiratória, podendo causar otites, sinusites, bronquites e até pneumonites, que são muito graves porque podem levar a insuficiência respiratória crônica e morte. A poluição também prejudica os ecossistemas e interfere no clima. A poluição do ar é causada principalmente nos grandes centros urbanos pela movimentação de veículos e a consequente queima de combustíveis. Além disso, existem as empresas de geração de energia e as indústrias. A população também utiliza produtos como sprays, desodorantes, inseticidas e até medicamentos que lideram substâncias que destroem a camada de ozônio. No dia a dia é possível perceber os sintomas de inalar o ar poluído. Você começa, pode ter dor de cabeça, você vai começar a coçar a sua vista, começa a espirrar muito, começa a tossir. Então o efeito já acontece, né? Obviamente tem aqueles casos mais graves, por exemplo, no caso do monóxido de carbono, que você nem sente, é uma poluição, é uma intoxicação que você nem se dá conta. E às vezes ela pode se dar, dependendo da intensidade, tão rapidamente que você entra em coma sem que nem perceba. No mundo, três cidades lideram o ranking de poluição. Pequim, na China, Karak, no Paquistão e Nova Delhi, na Índia. No Brasil, atitudes corriqueiras contribuem para a poluição. O vizinho trabalha muito com queima do lixo. Ele resolve o seu problema de lixo queimando o lixo. E aquela fumaça produzida vai atingir as regiões vizinhas. E o vizinho, se ele não tem problema, ele pode passar a ter. E se ele já tem algum problema, ou visual, ou respiratório, ele vai piorar, com certeza. Quem vende, faz churrasquinho na rua, é muito claro, é visível aquela fumaça que sai daquela atividade. É o meio de vida dele, mas ele está promovendo, digamos assim, ele está fazendo um dano à saúde dos outros. E agora nós vamos falar de fiscalização. Dois postos de gasolina apresentaram irregularidades e foram interditados pela operação que fiscaliza a qualidade dos combustíveis comercializados em Belém e Nanindeua, na região metropolitana, e em Castanhal, no nordeste paraense. A operação prossegue até amanhã e está sendo realizada em conjunto pelo Instituto de Metrologia do Pará, PROCON e Agência Nacional de Petróleo. Um dos postos interditados funcionava na Avenida Bernardo Saião e não tinha autorização da Agência Nacional de Petróleo para funcionar. Outro era localizado no bairro do Marizal e uma das bombas de combustível estava em situação irregular. 50 estabelecimentos já foram fiscalizados e a meta é visitar 123 postos. Vamos falar do transporte coletivo na capital paraense. Os ônibus impedidos de circularem na região metropolitana de Belém podem ser denunciados. Está disponível para consulta a lista das placas de ônibus impedidos de circular com passageiros em Belém. A relação pode ser consultada no site da Superintendência de Mobilidade Urbana, que é www.cmob.belém.pa.gov.br. Desde o ano passado, vem sendo realizada a chamada Operação Corujão, de fiscalização nas garagens de ônibus da capital. As empresas que não estavam dentro dos padrões de qualidade para trafegar e com a documentação de veículo totalmente legalizada, tiveram seus veículos lacrados e impedidos de circular. No total, foram 58 ônibus. Agora, o cidadão pode colaborar com o trabalho de regularização do transporte público, acompanhando a lista de placas dos veículos irregulares e denunciando-os imediatamente a CEMOB, enviando foto ou vídeo para o e-mail contato.cmob.com.br ou comunicando na hora a um agente de trânsito que esteja próximo. E continuando a falar sobre transporte público. As empresas Expresso Michele, Via Urbana e Viagem Bem, que operavam no transporte público de Belém, foram proibidas de circular na capital paraense após a fiscalização. Segundo a CEMOB, os veículos estavam em péssimas condições de trafegabilidade e apresentaram baixa qualidade na prestação dos serviços. As permissões das três empresas já haviam sido caçadas por descumprirem ordens de serviço, como horários de saída e os itinerários dos veículos. Em Benevides, oito ônibus da empresa Viagem Bem também foram vistoriados e foi constatado que todos estavam sem condições de circular. E agora o assunto da economia. Nas contas de energia relacionadas ao mês de agosto, os consumidores paraenses sentirão uma grande diferença. É que a ANAEL autorizou um aumento de 34,4% na tarifa de energia elétrica. 34,4%, um aumento bem acima da inflação que é de 5,91%. Essa diferença, com certeza, vai pesar no bolso do consumidor quando as contas forem para a ponta do lápis. Antenor sabe bem disso. Infelizmente, a gente tem que pagar, né? Porque se não, chega lá e corta. Josué também acredita que vai sentir a diferença e que o aumento na conta de energia elétrica pode prejudicar outros serviços. Lá na minha casa, a gente paga numa faixa de 280 reais, mais ou menos. Então, o aumento vai ser bem grande. Vai ser pesado, vai para uns 330%, vai dar uma faixa de mais ou menos 325 a 330 reais. Quer dizer, pesa na balança, né? Além da energia, não é só energia, tem alimentação. Independente da insatisfação dos consumidores, o percentual de aumento é uma realidade, que levanta uma grande questão. Por que tão alto? As concessionárias de energia informam que é repasso também de custo, tanto de aquisição de energia, como de distribuição, os custos com relação ao impacto também de tributos. Então, esse cálculo nós desconhecemos, mas nós queremos também saber. O aumento da tarifa de energia elétrica já vale aqui no estado do Pará desde o dia 7 de agosto. Nas residências, esse aumento é de 34,4%, já na indústria, de 36,41%. Fato é que, no final das contas, o consumidor vai pagar mais caro, porque além do aumento da tarifa de energia elétrica da sua casa, também vai pagar mais caro no produto final das indústrias, que com certeza reajustarão o preço para compensar o aumento da tarifa. Lidiane sabe que não é só a conta de luz que vai ficar mais cara. No supermercado, ela já notou o aumento de alguns produtos. Como eu trabalho em supermercado, sou fiscal, hoje mesmo foi uma lista de preços de aumento. Muita gente estranhando, mas por quê? Aumenta a energia e aumenta também o consumo da pessoa. Todos esses impactos na energia relacionados com a conta de residência e também nas indústrias, que o valor foi maior, o percentual foi maior, vai gerar novos custos para o contribuinte, o consumidor final. Maciel já contabilizou o aumento. Vai precisar economizar mais do que já faz. O vigilante só não compreende como a tarifa pode ser tão cara em um estado que produz energia elétrica. Você vai ter que fazer um novo planejamento no lar, cortar, por exemplo, o ar-condicionado, você vai ter que voltar para o ventilador, para o tradicional. Então, é complicado. Na nossa linguagem aqui, quem paga o pato somos nós, consumidores. Enquanto não há esclarecimentos sobre os motivos do aumento, o jeito é economizar ainda mais. Você tem que chamar seus familiares, filhos, principalmente, e conscientizar, mostrar para ele um cálculo de como será. Pega uma conta como está hoje e faz um cálculo simples, de 34% de aumento, e como vai ser esse valor com esse reajuste. Então, é conscientização. Pelo terceiro mês consecutivo, o pescado teve queda no preço. Espécies como pratiqueira, pacu e sarda foram as que mais tiveram os preços reduzidos. O resultado da pesquisa realizada pelo Diese no início desta semana apontou quedas no preço do pescado comercializado na capital paraense. A pesquisa, feita em feiras e supermercados de Belém, apresentou números de queda nos últimos três meses. No último mês de julho, espécies como a pratiqueira, pacu e sarda tiveram maiores quedas de preços. Segundo o órgão responsável pela pesquisa, mesmo com as baixas de preços, espécies como bagre, maparai e pirapema sofreram reajustes que variam entre 3% e 8%. E agora nós vamos falar de concurso público. A promotoria de justiça do Ministério Público do Pará solicitou à comissão organizadora do concurso público informações sobre as provas do Tribunal de Justiça que aconteceram no último domingo. A finalidade do pedido é apurar irregularidades denunciadas por candidatos que participavam do exame. Foi solicitado à empresa executora do concurso cópia das atas das provas realizadas nas salas 39 e 40 da Universidade Federal Rural da Amazônia. O MPE aguarda o posicionamento da FUNESP dentro de um prazo de três dias. Mais de 80 mil candidatos fizeram a prova do concurso do Tribunal de Justiça do Estado no último domingo. Na entrevista de hoje, vamos falar de um problema de saúde que cada vez mais atinge um grande número de pessoas. A depressão, a doença é psiquiátrica e altera com frequência o humor da pessoa. Caroline Guimarães está com o psiquiatra Carlos Teixeira para saber mais sobre a depressão. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Está aqui ao meu lado o doutor Carlos Teixeira, ele que é psiquiatra. Doutor, muito obrigada por participar aqui conosco. Primeiro, para que a gente possa entender o que é a depressão. A depressão é uma doença crônica e incapacitante, que ela altera não somente o humor, mas ela pode alterar o humor, o comportamento e a maneira como a pessoa vê o mundo. E também como é que ele reage a ele. Então, quando eu falo que é uma doença crônica, é o quê? É uma doença que começa devagar e ela vai evoluindo no decorrer do tempo. E o detalhe, ela é silenciosa, ou seja, ela vai espoliando a pessoa paulatinamente e não chama atenção. Geralmente, a família demora muito a perceber. E o próprio doente também não sabe o que é que ele tem. São várias queijos, são vários sintomas que estão agrupados no conceito de depressão, que é um transtorno ou doença, como nós chamamos. Se ela é tão silenciosa e ela acontece de forma gradativa, ela vai evoluindo de forma gradativa, quais são as principais observações que têm que ser feitas? Como é que ela começa? Algo interessante para falar é o seguinte. A depressão, ela pode acometer qualquer faixa etária. Em determinados países, ela acomete, geralmente, a faixa idosa e pode acometer também a faixa adolescente, infantil, adulto jovem. Então, geralmente, o que acontece? Ela começa com uma forma mais leve. A pessoa começa a sentir uma dor difusa pelo corpo. Ela não sabe referir onde a dor começa, onde termina. Uma indisposição ao levantar. Às vezes, é uma dor de cabeça que não passa. É aquela cefaleia. O que é a dor de cabeça? Atrás do pescoço, atrás da nuca. É uma dificuldade de iniciar o sono. É uma dificuldade de manter o sono. Ou seja, a pessoa acorda no meio da noite. Ela começa a ter também uma baixa estima. É um sentimento de desvalia. Ou seja, tudo o que ela faz não é o adequado, não é o correto. Então, são vários sentimentos, geralmente negativos, que a pessoa nutre dentro de si. E, com o tempo, ela tem o quê? Um rendimento físico muito inferior do que aquilo que ela deveria ter. Ou seja, os sintomas são vários. E, como eu estou te falando, começa com dor, uma dor difusa, uma indisposição, uma fadiga, uma falta de energia. Pode ser uma insônia, pode ser sintoma de ansiedade também. Enfim, ou seja, os sintomas são vários, múltiplos. Mas, na essência, o humor geralmente está deprimido. A pessoa se queixa da baixa estima, da falta de perspectiva da vida. Ou seja, tudo o que ela lembra do passado. É o aspecto ruim, são lembranças ruins. E o presente não tem perspectiva. O futuro também é nebuloso. Agora, existe ainda uma, digamos assim, uma certa restrição do paciente, da pessoa que tem esses sintomas, de ir ao médico, de consultar um psicólogo, um psiquiatra. E queria que o senhor explicasse qual a importância desse diagnóstico e do tratamento. Como é que acontece esse tratamento? Existe uma estimativa, pela Organização Mundial da Saúde, que varia muito. Dependendo do país, essa estimativa vai de 8% a 15%. Ou seja, no Brasil, 10% da população brasileira tem depressão. Ponto. Qual é o problema? É a dificuldade de diagnóstico. Não é todo profissional que consegue e também o paciente não consegue saber o que ele tem. Então, geralmente, o paciente vai no médico, vai no endocrinologista, vai no ginecologista, segundo a mulher, e não consegue definir qual é o sintoma. Às vezes, o humor deprimido é uma das últimas coisas que se manifesta. Às vezes, é o quê? É a limitação corporal, como eu falei para vocês. É uma irritabilidade, é uma falta de atenção. Aquele comportamento explosivo, pouco tolerante. Então, assim, existe também um preconceito. Poxa, eu estou com um problema, vou no psiquiatra. Não, a pessoa reluta, reluta, reluta. E quando vai, é o momento que ele já não consegue realmente ter rendimento. Quando ele se fecha para o mundo e a família percebe. Aí, quando a família pega na mão e leva. Ou então, o próprio paciente vai. Mas essa conscientização demora muito. Esse é um problema crucial. Por quê? Se ela for diagnosticada mais cedo, quanto mais cedo, mais fácil é o tratamento. E mais fácil é a resposta. O problema é, quando se torna uma depressão grave, né? Ela vai demorar mais tempo para ser controlada, para ser... É para o quadro melhorar. Por mais que se utilize as medicações. Ou seja, quanto mais cedo, melhor. O tratamento é mais eficaz. O tratamento é mais eficaz. E mais resposta ele vai ter. Agora, o senhor falou com relação a essa questão da irritabilidade, da pouca tolerância. A depressão, em algum momento, ela pode ser confundida com o estresse. Porque o estresse também, em alguns momentos, ele causa essa pouca tolerância, essa irritabilidade. É, com certeza. A depressão, a pessoa, ela... Além do pensamento negativo, além dos pensamentos serem negativos, A pessoa, ela tem essa pouca tolerância, essa irritabilidade. É uma pessoa também que está todo o tempo cansada. Então, assim, ela se confunde muito com o estresse. O estresse pode provocar uma depressão. Na verdade, assim, o estresse crônico, sim. Porque, assim, o estresse, o que é que acontece? A pessoa, ela está num ritmo de trabalho intenso, ela está sendo cobrada. Mas, isso é uma fase da pessoa. Chega um momento que a pessoa, ela tem a capacidade de descansar, né? Ela tem a capacidade de tirar um final de semana prolongado, de tirar férias e se recupera. O problema é que, quando, mesmo de férias, mesmo no final de semana prolongado, A pessoa não consegue melhorar dos sintomas. Por exemplo, do cansaço, da irritabilidade ou da insônia. Dr. Carlos, o Sandro, de Santa Isabel, ele quer saber se depressão mata e se ela pode ser tratada com medicamentos. Então, a depressão, ela pode ser tratada por medicamentos, por psicoterapia, tá? E mudança do estilo de vida de maneira geral. E, sim, mata. A gente sabe que um dos principais fenômenos vinculados à depressão é o suicídio, né? E, se você for ver, das dez causas de morte no mundo, o suicídio é a décima maior causa de morte em todo o mundo. É claro que o fenômeno suicida, ele não está vinculado à depressão exclusivamente. Ela pode estar vinculada a outros problemas de saúde. Mas, o principal é a depressão, né? Agora, doutor, essa questão, o suicídio, ele pode, então, não estar diretamente ligado, mas ele pode ser um sintoma, digamos assim. É, ele pode ser um sintoma e ele pode ser um fenômeno associado. É por quê? Porque, assim, a depressão corresponde à maior parte dos atos suicídios, verdade, mas ele não é o único. Existem outros transtornos, como o transtorno de personalidade borderline, em que a pessoa, ela pode adotar um ato suicida. Mas, a diferença é que, nesse caso, o suicida, ele é de momento. Ele recebeu uma frustração muito grande, ele está deprimido, ele está chateado com algo que não gostou e pensa se matar naquele momento. Mas, se ele tiver um pouco de calma, isso passa e toca a vida. O depressivo, o suicida, ele tem um comportamento diferente. Qual é a diferença? É que ele já planeja o suicídio com muita antecedência. Ele planeja, ele articula, ele escreve uma carta, então, essa é a diferença. Então, existe o suicida que planeja, que geralmente é o depressivo, e tem o suicida, o acidental, que é o de momento, que ele pensa no suicídio naquele momento porque está frustrado, enfim. Mas, logo passa e, geralmente, ele não se mata. O depressivo, realmente, ele se mata. Então, assim, uma taxa. Geralmente, 15% dos depressivos, eles pensam no suicídio ou já tentaram o suicídio. Agora, a Roberta de Marituba, ela quer saber se o suicídio pode transformar a pessoa em uma pessoa agressiva. O suicídio, desculpa, a depressão, ela pode transformar a pessoa em uma pessoa agressiva. Sim, em alguns momentos, porque o que acontece? A pessoa depressiva, ela está intolerante, ela está irritada, então, ela está com o pavio curto. Não é que ela seja agressiva com todo mundo, ela não vai ser, mas, em determinados momentos, ela pode estourar, pode explodir. Geralmente, a gente não agrida ninguém, não tem relatos de agressão no paciente depressivo, não é isso. Mas, a partir do momento que você cobra de um depressivo determinada postura, determinada regra, e ele não consegue, você sabe, o que é que ele faz? Ele explode, ele se irrita. Então, ele pode se tornar agressivo. Geralmente, a agressividade é verbal, não é física. Agora, o Ronaldo, aqui de Belém, ele quer saber se a síndrome do pânico pode ser um sintoma de depressão. Pode. Os sintomas ansiosos, de maneira geral, eles estão muito associados à depressão. Tem depressivo que não tem sintoma ansioso, mas uma parcela significativa tem. E dentro dos sintomas, os ataques de pânico, né? Você pensa, uma pessoa que tem um pensamento negativo todo santo dia, ele pensa no futuro sem perspectiva. O presente está uma droga e o passado, só aquelas lembranças ruins, o que acontece? Então, toda e qualquer perspectiva negativa, a mais que ele possa ter, ele vai sentir na forma de ansiedade. Ele vai começar a soar frio, ele vai começar a ter falta de ar, o coração vai acelerar, né? Que é o quadro principal do ataque de pânico, ou seja, a sensação de perda de controle, a sensação que está passando mal, a sensação que o chão está se abrindo, ele vai cair lá dentro. Dr. Carlos Teixeira, muito obrigada por sua participação aqui conosco. De nada, foi um prazer. Lembrando que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Carolina. Obrigado, Dr. Carlos. Começa amanhã no Hangar, Centro de Convenções de Belém, o segundo simpósio de hepatologia da Amazônia. Durante a programação do 17º Congresso Médico Amazônico, o evento vai reunir profissionais de saúde para discutir diagnósticos precoce e manejo adequado das situações adversas das hepatites virais no Pará. O simpósio contará com a participação de especialistas que falarão sobre a situação atual das hepatites no Pará e no Brasil. Eleições 2014. O prazo para solicitar o voto em trânsito termina na próxima semana. O prazo para o eleitor que pretende votar fora de sua cidade termina no dia 21 de agosto. O voto em trânsito permite que ele vá às urnas em municípios com mais de 200 mil eleitores, mas só para escolher o presidente da República. Para isso, o eleitor deverá procurar o cartório eleitoral, indicando onde estará no dia da votação. Para fazer o pedido, é preciso levar um documento oficial com foto. Após o cadastramento, o cidadão fica impedido de votar na sessão de origem, mas poderá pedir o cancelamento até o fim do prazo. Em Marabá, no sudeste do Pará, aconteceu uma reunião entre representantes do INCRA e TERPA, Ministério de Desenvolvimento Agrário e Lideranças dos Trabalhadores Sem Terra, para discutir a situação dos assentamentos do MST na região. O encontro ocorreu após a liberação da BR-155, que ficou interditada por trabalhadores durante dois dias. Durante a manifestação, uma mulher foi atropelada por um caminhoneiro que tentou furar o bloqueio dos trabalhadores na rodovia. Na reunião, o MST pediu melhorias em 22 assentamentos e também reivindicou construção de estradas, crédito para a produção e desapropriação de sete fazendas nas regiões sul e sudeste do Pará. E você acompanha ainda nesta edição Alta Carga Tributária no Brasil, incide sobre renda e patrimônio. Conheça melhor sobre a profissão do economista. A beleza exuberante do Mangal das Garças atrai muitos visitantes. Amanhã, feriado da adesão do Pará, os supermercados da capital paraense estarão abertos até duas horas da tarde, inclusive os que funcionam em regime de 24 horas. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Quem planeja fazer compras neste feriado precisa organizar o seu horário, porque por conta do feriado, nesta sexta-feira, os supermercados vão atender os clientes apenas até as 14 horas, incluindo aqueles que funcionam em regime de 24 horas. As atividades dessas instituições voltam a funcionar normalmente a partir do sábado, sendo que os supermercados que funcionam em regime de 24 horas abrirão as portas a partir das 6 horas da manhã. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E não haverá atendimento nas agências bancárias e no Centro Comercial de Belém, o horário de funcionamento será feito de acordo com cada lojista. E para quem quiser passear em Belém, o Bosque Rodrigues Alves vai funcionar de 8 da manhã às 5 da tarde. O Museu Emílio Guilde ficará aberto de 9 da manhã até às 5 da tarde. E a estação das docas funcionará normalmente. Em Belém, o tempo é nublado com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima 32. Em Óbidos, também no Pará, o tempo será ensolorado. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 36 graus. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo também fica ensolorado. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 36 graus. Cerca de 7 mil cadastrados no Bolsa Família em Belém devem atualizar os seus dados em um dos centros de referência de assistência social aqui da capital até o dia 19 de setembro. O não comparecimento até o prazo estipulado poderá resultar no bloqueio do benefício. A informação foi dada pela Fundação Papa João XXIII. E, de acordo com a FUNPAPA, a necessidade de recadastramento é informada por meio de uma notificação no extrato bancário e por telegrama. Das mais de 8 mil famílias do primeiro lote, apenas 1.300 procuraram o CRAS para atualização dos dados. São muitos os impostos pagos todos os dias e poucos os investimentos feitos a partir deles. O Brasil tem uma alta carga tributária, assim como acontece com outros países no mundo. A carga tributária do Brasil corresponde a aproximadamente 37% do produto interno bruto. Os impostos incidem sobre a renda, como salários e lucros, e sobre patrimônio, como terrenos, casas e carros, por exemplo. E todos são cobrados, pessoas físicas e jurídicas. Para a Nájua, se formos contabilizar, esses gastos pesam no final do mês. Eu faço compra toda semana, geralmente, e isso deve pesar no orçamento, porque 17%, digamos, se eu gastasse 1.500 por mês, 17% seria 300 reais no mês, né? Já daria para fazer uma outra compra. Esse dinheiro é arrecadado pelo Estado para custear gastos públicos como saúde, educação, segurança, transporte, cultura e folhas de pagamento, por exemplo, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. O imposto não é um inimigo, como a gente tende a tratar. Na verdade, ele é o que permite que a gente possa evoluir como sociedade em termos de investimento. No Pará, são arrecadados por dia cerca de R$ 24,5 milhões somente em impostos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, essas taxas comprometem cerca de 40% da renda de cada trabalhador. Seria como se esse trabalhador tivesse que trabalhar 151 dias por ano somente para pagar impostos. A carga tributária do Brasil é uma das mais altas do mundo, isso é fato. Mas existem outros países que se igualam ou mesmo ultrapassam esse cálculo e que possuem educação, segurança e saúde pública de qualidade. O que vale não é apenas o valor dos tributos, mas o retorno deles para a sociedade. Nós pagamos impostos para que os serviços públicos sejam de qualidade e para todos, mas não são. Então você paga o imposto alto, mas tem que pagar uma escola particular, porque a pública não tem qualidade. Tem que pagar um plano de saúde, porque a saúde pública não tem qualidade. Tem que se esconder com medo de bandido, porque a gente tem uma segurança que é falha. Então, na verdade, é essa contrapartida que não funciona bem. O dinheiro é mau gasto e publicamente sabe-se que se perde uma grande quantidade em corrupção, em desvios e outras formas. Então, a conta não é se você paga muito imposto. A conta é, para o que eu pago, eu recebo o que é justo? Eliana não consegue perceber esse retorno dos impostos pagos na sociedade. Pelo percentual que é cobrado do imposto e pela aplicação, não vejo esse retorno. E agora nós vamos falar de educação. O Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará anunciou mudanças nas datas da realização das provas do concurso público da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Com a alteração no calendário, as provas serão realizadas no dia 23 de novembro de 2014 e a entrega dos títulos à instituição deverá ser feita nos dias 15 e 16 de dezembro deste mês. O concurso oferece 89 vagas para o cargo de técnico administrativo em educação no quadro permanente da Unifespa. As provas serão realizadas nas cidades de Marabá e Xinguara e a de títulos na cidade de Belém. E agora nós vamos falar de arte. Amanhã, a Companhia de Dança Focus do Rio de Janeiro vai apresentar o premiado espetáculo As Canções que Você Dançou Pra Mim no Teatro Estação Gasômetro aqui em Belém. Inspirada no universo musical do cantor e compositor Roberto Carlos, a montagem é assinada pelo coreógrafo e diretor da Companhia Carioca Alexis Neoral. É a primeira vez que a Focus vem a Belém. Também haverá novas apresentações nos dias 16 e 17 de agosto. E desde a sua estreia em 2011, o espetáculo já contabilizou cerca de 170 apresentações em cidades brasileiras e em outros países. Hoje, no nosso quadro de profissões, vamos falar sobre os economistas. Nesta semana, foi comemorado o dia desse profissional. Por isso, vamos conhecer um pouco mais desta profissão. Há 30 anos, Nélio Bordalo escolheu ser economista. Hoje, ele é vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Pará e reconhece na profissão a importância da dedicação. Por gostar desta profissão, boa parte da minha família são economistas. E eu até digo que o meu trabalho é gratificante, porque um trabalho não é igual ao outro. Eu trabalho atualmente com a elaboração de projetos para captação de recursos, para que as empresas venham a se implantar na região. Mas eu iniciei trabalhando no setor do comércio, como gerente, fazendo na área de planejamento. Atuei também em empresas pecuárias, mas me identifiquei mais nesta área como projetista. Uma profissão que exige muito e assume papel importante, seja para uma determinada região ou para o país. Economia não é uma área simples, exige dedicação, cálculo e, principalmente, relações humanas. O economista tem por função tentar reduzir os impactos, por exemplo, da economia, com relação à possibilidade de aumento de inflação, estudar cenários para que esse impacto seja mais reduzido. Então, ele procura se cercar de elementos, de informações e de dados, para poder identificar qual seria o melhor caminho a ser tomado em termos de planejamento. A profissão exige muito mais que um aluno bom de cálculo. Quem quiser trabalhar na área, precisa ter algumas aptidões. Gostar de matemática, principalmente, e ter o lado humanista. Porque nós não trabalhamos só com matemática, temos que ver o lado do ser humano também. Então, na realidade, tem esses dois pontos importantes. O trabalho do profissional de economia busca o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população. O economista tem a sua importância para a região, por exemplo, na região amazônica, identificando, através de estudos, o que investidores poderiam vir para a região, por exemplo. Para se implantarem como indústria na área de pecuária. Então, esse é um dos estudos que o economista pode fazer. E, como o universo de trabalho realmente é muito amplo, então, o economista pode atuar em vários setores, como eu já citei anteriormente. A Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional no Pará abriu as inscrições. Cinco municípios paraenses vão receber o evento, Redenção, Marabá, Altamira, Itaituba e Santarém. As atividades nos municípios estão marcadas para os dias 21 e 22, 25 e 26 de agosto. A programação incentiva o empreendedorismo por meio da divulgação de práticas inovadoras e de experiências envolvendo tecnologias sociais. O público poderá participar gratuitamente de palestras, mesas redondas, oficinas e de outras atividades. O evento abrange as áreas de educação, meio ambiente, empreendedorismo e inovação. Um espaço exuberante que mantém o homem em contato direto com a natureza. O Mangal das Garças possui 40 mil metros quadrados e abriga cerca de 550 animais. Por ano, o Mangal recebe muitos visitantes. Localizado às margens do Rio Guamá, o Mangal das Garças é um espaço atraente. Revitalizado em 2005, o parque coloca o homem em contato com a natureza, ensinando uma importante lição, a preservação ambiental. Esta era uma área alagada que foi cedida pela Marinha para a construção do Mangal das Garças. O espaço tem 40 mil metros quadrados e recebe por ano cerca de 280 mil visitantes. O parque, os zoológicos em si, são muito importantes para a questão da educação ambiental. E também reprodução de espécies, manutenção de animais que foram apreendidos de Ibama, animais que precisam de reabilitação, bem como reprodução de espécies ameaçadas de extinção. O Mangal das Garças abriga principalmente aves e répteis. No plantel existem 60 espécies e cerca de 550 animais. Há também a presença de animais livres que, quando se somam aos habitantes do Mangal, aumentam essa população para mil indivíduos. Para manter o bem-estar de toda essa turma, existe um cuidado especial. Aqui nós temos um apoio técnico diário de um veterinário, de um biólogo, uma equipe composta por sete tratadores, um manejo nutricional adequado, uma alimentação balanceada, avaliação clínica e a ambientação desses animais para uma melhor qualidade e bem-estar. Em junho deste ano, o Mangal das Garças entrou para a rede brasileira de jardins zoobotânicos. Para efetivar essa nomenclatura, basta realizar uma lista da flora presente nesse espaço. Assim como já foi feito um levantamento da fauna, e nós constatamos que temos, em média, 50 espécies e 500 indivíduos, e fora os de vida livre, que totaliza quase mil animais, está sendo agora feito um levantamento também da flora, para que o Mangal possa ser titulado como um parque zoobotânico. Um espaço aberto ao público. Aqui, os animais andam livres e o meio ambiente agrada todos os sentidos humanos. Isso tudo está acessível e só pede em troca uma coisa, o cuidado com a natureza. Após feito o levantamento, o inventário, isso vai ser muito importante também para a educação ambiental, para assim como as pessoas já conhecem as espécies da nossa fauna, que compõem aqui o parque, vão conhecer também a flora. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!